Como a terra e o sol eu giro em torno de você O que te faz feliz é o que me faz viver Esse seu jeito natural me leva ao extremo Não tem como evitar uma conexão Algo que eu não entendo perto de você O amor volta no tempo longe de você Eu sinto que eu tô morrendo Se você chora em silêncio eu me desespero Pode até duvidar mas eu falo sério Somos ligados por telepatia O meu olhar cruza o universo pra encontrar o seu O nosso amor não tem limites porque não morreu Faltam palavras pra expressar o quanto eu te quero O que tá dentro de você também se acha em mim Tenho certeza que o destino escreveu assim Tá carimbado, tatuado dentro de nós dois Não deixe nada pra depois Se você chora em silêncio eu me desespero Pode até duvidar mas eu falo sério Somos ligados por telepatia O meu olhar cruza o universo pra encontrar o seu O nosso amor não tem limites porque não morreu Faltam palavras pra expressar o quanto eu te quero O que tá dentro de você também se acha em mim Tenho certeza que o destino escreveu assim Tá carimbado, tatuado dentro de nós dois Quero avisar vocês assim vai O meu olhar cruza o universo pra encontrar o seu O nosso amor não tem limites porque não morreu Faltam palavras pra expressar o quanto eu te quero O que tá dentro de você também se acha em mim Tenho certeza que o destino escreveu assim Tá carimbado, tatuado dentro de nós dois Não deixe nada pra depois Não deixe nada pra depois